Música O resultado definitivo da primeira fase do vigésimo exame de ordem unificado foi divulgado no último dia 25. A relação com os nomes dos aprovados na prova objetiva e convocados para a prova prático profissional está disponível no site do Conselho Federal da UAB e na página da Fundação Getúlio Vargas. A lista divulga os nomes dos aprovados em ordem alfabética por seccional, cidade de prova e número de inscrição. Os candidatos aprovados nesta fase e os que pediram reaproveitamento da primeira fase do exame anterior farão a segunda fase no dia 18 de setembro. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, fecharam uma parceria para defender o Sistema Único de Saúde, o SUS. Esta semana, o presidente nacional da UAB, Cláudio Lamacchia, e o presidente do CNS, Ronald Ferreira dos Santos, se reuniram para definir diretrizes e formalizar a carta O Fortalecimento e Defesa do SUS nas eleições municipais. A ideia é cobrar de candidatos a prefeitos o fortalecimento do SUS. A UAB enviará a carta para as 27 seccionais, a fim de que elas envolvam cada uma de suas subsessões e organizem eventos que busquem o compromisso dos candidatos municipais a prefeitos com o documento. O Conselho Federal da UAB, por meio da Comissão Especial de Defesa do Consumidor, lançou a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor, para se opor à postura que magistrados têm adotado ao tratar casos relacionados a danos morais. A campanha aborda os casos em que o cidadão ingressou com ação civil na justiça e teve o pedido negado sobre a justificativa de que se tratava de um mero aborrecimento. O objetivo é fazer um levantamento das sentenças que foram fundamentadas na tese do mero aborrecimento como excludente de responsabilidade civil, além de servir de base para os estudos aprofundados acerca dessa teoria. Legenda Adriana Zanotto